E na virada da moeda, muita gente tentou levar vantagem, né? Elevou os preços, e aí você já sabe, você que está fazendo pesquisa, fique mesmo com o jornal na mão, fique fazendo a sua pesquisa diária, porque vale a pena você incentivar o plano, desde o consumidor até grandes empresários. A Nacional TV, por exemplo, ela tem um jornal aqui com os preços que foram pesquisados, né? De televisores. É um jornal de grande circulação, não só em São Paulo, mas no país, onde saíram alguns preços. Se nós estivermos olhando, na verdade, a Nacional TV tem um preço melhor do que esse que foi encontrado no jornal. Por exemplo, um televisor Mitsubishi. Que é aquele ali? 14 polegadas, da Mitsubishi, controle remoto, garantia até a Copa de 98. Preço da Nacional TV, na troca, 390 reais. Na venda, 438 reais, que você pode fazer em quatro vezes, sem juros. E esse preço que foi encontrado no jornal desse televisor estava 440 reais. A Nacional TV, tanto na troca quanto na venda, já está o menor preço. Quer dizer, a pesquisa pode ser feita ainda e você encontrar mais barato. Se for na troca, é mais de 50 reais mais barato. Que diferença, hein? Esse aparelho de som também está com pressão, promoção desse final de semana, sábado e domingo. É um Toshiba com laser AM FM, controle remoto. Na troca, 420 reais. Na venda, 500 reais, uma e mais três de 125 reais. E lembrando também, olha, deixa eu te falar uma coisa, Claudia. Planos especiais. Desculpa, Débora. É uma mistura de apresentador. Uma e mais três, sem juros. Qualquer produto, uma e mais três, sem juros. Financiamento, uma e mais nove nós temos também. Pagamento total para 30 dias, sem juros. Você quer comprar agora para 30 dias, sem juros? Também. Pagamento para 15, 30, 45 dias também, sem juros. E cartão de crédito, eles aceitam todos. E tem mais uma coisa, cartão de crédito, Nacional TV, Visa International. É muito mais vantagem para você comprar também. Faça a sua proposta de adesão. Vamos dar mais um preço aqui, Gabriel? Tem um televisor da Sony, esse 21 polegadas, sistema Trinitron. É bem interessante, né? O M, N, T, C, 21, C. O HF, VHF, controle remoto. Na troca, ele vai sair quanto? 570 reais. Na venda, 600, que você pode fazer uma e mais três de 150 reais fixos. Fixos? Então, esse outro televisor daqui, a gente está aproveitando na Copa, né? Para incentivar a compra de televisores. E aqui na Nacional TV, um preço bom para você. É uma Philips 20 polegadas, controle remoto, relógio. Está saindo na troca, 430 reais. Na venda, 470, que você pode fazer uma e mais três de 117 reais e meio. E aí você assiste as finais da Copa num televisor como esse. Olha só que demanda. Oi. Deborah, a partir desse final de semana, você que tem uma geladeira, você que tem um freezer, nós estamos comprando também. Liga para colher informação. Fogão, geladeira, freezer, nós estamos comprando usado e vendendo o novo e aceitando o seu usado como parte de pagamento. Vale a pena colher informação. Nós queremos produtos usados, eletrônicos e de linha branca também. E para você comprar aqui produtos usados, você tem várias formas de pagamento e os preços são lá embaixo. E você que tem ainda preconceito contra produtos usados, venha conhecer na Nacional TV, que eu falo que tem até cheirinho de novo. Aproveite então, Silva Bueno, 1287 no Ipiranga. Shopping Centenote, Shopping Jardim Sul, não há nem esse domingo, né? Só o Jardim Sul, não há domingo, abre a loja do Centenote, abre a loja do Ipiranga. Preços especiais, plantas especiais e domingo, um horário um pouquinho mais elástico. Vai abrir até um pouco mais tarde, tá? 915-7888, você também pode fazer tudinho por telefone, não precisa nem sair de casa. Nacional TV, já já a gente volta, né, Gabriel?